Música Não curte essa coisa bélica, assim, eu não entendo Eu li bastante já É, sobre, porra, na época dos Patriots, né Sim, aos mísseis lá É, essa, como é que eu poderia chamar, material bélico, né Equipamentos bélicos É, basicamente Eu tenho medo disso aí hoje, viu, Bola Com tudo isso daí, na verdade, né Eu tô com muito medo, cara Do quê? Eu acho que tá todo mundo muito armado aí, com muita tecnologia Pra fazer uma cagada Tá, infelizmente o mundo tá de ponta cabeça Eu tô preocupado É, a gente percebe, né, não sei por que motivo Os Estados Unidos andam cutucando demais a China Tô até achando a China paciente demais com os americanos Com os cutucos? Também tá cutucando demais os russos Os russos não gostam de ser cutucados, eles são ursos mesmo Mas a Rússia não tá meio morta ou a Rússia só esconde o jogo? Então, aí que tá Que fala que tá tudo podre, tudo fodido Se você assistir CNN Que é americana Vai falar, os russos tão perdendo a guerra Que eles acabaram de perder isso, perder aquilo Se você olhar na prática Um terço da Ucrânia já é russa É Eles perderam o quê? Eles não perderam nada Eles só tão avançando E eles não tão usando Os principais armamentos deles Que são o Sukhoi 57 Que é o avião invisível deles Tá lá Nem tiraram do chão Tá lá só pra proteger O território russo O T-14 Armada Que eu falei Que é o tanque mais moderno Tá lá na Rússia Eles que eles tão mandando pra Ucrânia O que eles acham que Sucata? A sucata deles Só infantaria Só infantariazinha ali A sucata deles E aí ainda E com a sucata deles Eles estão avançando E aí ainda dizem que eles Ah, tão perdendo Que o material é velho Não é velho Eles tão usando o que eles precisam Mas eu não entendo essa guerra assim De forma hipótese alguma Mas dizem que Ucrânia em russo Quer dizer fronteira Sabia disso, Paulo? Ucrânia em russo quer dizer fronteira? Ucrânia em russo quer dizer fronteira Ah, não sei Não sabia Não, é E a Ucrânia A palavra Ucrânia significa fronteira Isso, exatamente Então A Ucrânia já era uma fronteira da Rússia É Por quê? Porque a Rússia Ela é muito Ela é preocupada Porque geograficamente falando Ela é muito desprotegida É muito fácil chegar na Rússia Chegar em Moscou Como os alemães, né? Sim Na Segunda Guerra Mundial É, eles têm uma fronteira gigantesca Não, não, e ela não é uma fronteira É aberta Ela é fácil de chegar assim Entendeu? Então a Ucrânia era meio uma barreira deles Tá ligado? É Pra Moscou Mas isso não é bom? Sim, mas aí Eles perderam essa autonomia Ah, entendi Eles perderam a autonomia do território Eles querem ocupar de novo pra eles ter o poder Exatamente A Ucrânia é como se fosse um Porra, nós ganhamos isso aqui de território Pra dar tempo Entendi Pra distância de Moscou Correto? Tô falando merda Não, tá certo Eu vou ampliar um pouco o assunto Então vai Essa coisa vem um pouco Vem da década de 90 Quando caiu o muro lá Perestroika, perestroika Mas na época realmente que a União Soviética caiu A Ucrânia praticamente ficava todo o berço tecnológico da União Soviética Sim A produção de aviões era lá Os Antonov A tecnologia das usinas nucleares ficava na Ucrânia Chernobyl Chernobyl Então os mísseis nucleares eram produzidos lá Então praticamente os submarinos Tudo que era mais avançado e moderno da União Soviética Tava lá Ficava na Ucrânia Quando eles perderam a Ucrânia E aí a União Soviética virou Rússia E a Rússia fala assim Pô, a Ucrânia pra nós é muito importante Porque praticamente tudo que a gente tem As primeiras espaçonaves eram cientistas que eram daquela região da Ucrânia A gente não pode perder todo esse berço tecnológico O que você vê na notícia fala assim A Ucrânia é a grande produtora de grãos Estão um pouco se lixando pra grão É a tecnologia que eles querem Então o que que acontece Novento o Irã falou assim Rússia, constrói uma usina nuclear pra mim E a Rússia não tinha mais a tecnologia Porque a Ucrânia já era um outro país Então o presidente na época Yeltsin falou assim Constrói a usina nuclear pros iranianos Que eles estão pagando bem E a Ucrânia falou não Foi o primeiro não Aí que começou já a azedar o caldo Aí que começou a dali Porque a Rússia queria um presidente Marionete deles Pra poder continuar usando a tecnologia Que ficou ali Sim, sim, sim Praticamente com a tecnologia Então você vê que a coisa vem de muito antes E tem a ver com tecnologia Óbvio que a guerra O estopim da guerra Foi justamente porque Esse novo presidente, o Zelensky Falou assim Queremos ser membros da OTAN E ser membro da OTAN Significa Pode pôr os mísseis aqui Apontados pra quem? Pra China? Pra Rússia Não, pra Rússia Lógico E você tá na fronteira com a Rússia Um míssel balístico Pra chegar da Ucrânia até Moscou É um minuto Um minuto não dá tempo de dissuasão Nada Então o Putin falou Ó, se você vai ser membro da OTAN Eu vou te invadir E a gente vai acabar com essa brincadeira já Foi mais ou menos assim Só que o Zelensky é um cara Que você vê que ele é determinado Também Ele não quer saber mais de vínculo nenhum com a Rússia Então a guerra começou basicamente Porque começaria da mesma forma Se o Putin colocasse mísseis no Canadá Apontados pra Washington Sim O Washington não aceitaria nunca isso Sim Eu não tô protegendo os russos Eu acho que eles estão errados em invadir Eu acho que a Rússia Cometeu um erro ali Podia no campo da diplomacia Chegar a alguma Algum consenso Algum acordo Algum é Eu sou 100% a favor da paz Mas ali o que aconteceu foi Ameaça Ameaça É igual aqui Não Mas lá é obrigatório Aqui não Aqui você serve Claro que obrigado Não Mas você serve se Eu não servi Mas ali está Então mas eu não servi Mas ninguém serve Lá não Todo mundo se serve Lá é obrigado a servir mesmo Servir Todo mundo tem que servir Não Pensei que aqui é obrigado a Se apresentar Sim Mas na cena Eu não servi Mas você tem que se apresentar pelo menos um dia lá Lá é obrigado servir Você vai botar o De um ano Vai lá no mínimo um ano Não tem jeito Você vai servir lá Então é outra cultura É uma cultura voltada mesmo para a cultura Eu acho que a história né Da Rússia Ela é bélica Sim É uma super contença Foi um grande império Enfim É Obviamente ele está correndo atrás de toda a hegemonia que ele perdeu E eles realmente são bons construtores né Bons designers de equipamento bélico Sempre foram E tem preços muito competitivos Eles estão perdendo cada vez mais a zona de influência para a OTAN A OTAN Quando você se alia a OTAN A primeira coisa que a OTAN faz Que é a organização do Tratado Atlântico Norte Né Que é para proteger de um inimigo Quem que é o inimigo? Rússia né Geralmente é Rússia ou é China É foi depois da segunda guerra não foi? Sim A OTAN E aí a Rússia A Rússia começou No caso a União Soviética Foi o Pacto de Varsóvia Para contraposso É Você é obrigado Para ser membro da OTAN A aplicar 2% do seu PIB Produto Interno Bruto Na Aliança Quando você dá dinheiro Para a OTAN Praticamente Quem que vai te dar armas Na OTAN? Estados Unidos Estados Unidos Boeing Então para os Estados Unidos A guerra vale a pena Porque Ele não está correndo risco Na guerra E ele está ganhando dinheiro Em alimentar a guerra Então para os Estados Unidos É bom que a guerra continue A imprensa nunca vai te dizer isso Nunca vai te explicar isso Quem lida com esse tipo de assunto E de estratégia Esse xadrez que existe No mundo Enfim De influência Sabe disso Então para os Estados Unidos É cômodo Coloque mais pessoas aqui E mais pessoas pagando para mim E eu forneço as armas Então Quem está sofrendo é a Europa Porque ela está entrando Com todos esses Como é que se fala agora Me fugiu a palavra Que não está Não está podendo Comprar combustível Não, não Ela está cerceada De commodities Me fugiu a palavra agora Gás natural Comodity Ela não está podendo Comprar gás Não está podendo Comprar gás Russo Ela está impedida Exatamente Eles eram Grandes Porque isolaram Isolaram a Rússia Pronto Tiraram do banco Tiraram de tudo Então Hoje você Se você Ver as notícias Na Europa Que está acontecendo lá Os preços estão absurdos Absurdo Eles estão vivendo Com a inflação Crise energética Mais de 40 anos Eles não têm Desde a última guerra Que eles não vivem Uma situação como essa Então o povo europeu Também está sofrendo Com a guerra Sim Para que Aqui Para a gente Não chegou nada Mas essa guerra É uma guerra absurda Ela afeta todo mundo Só quem está ganhando Com a guerra Na verdade É os Estados Unidos Porque ele de longe Fornecendo Material bélico Exatamente E por que Que ele fornece De pouquinho em pouquinho Para não dar na pinta Para não acabar rápido A guerra Ele dá de conta gota Ele só dá Três tanques Dois helicópteros Exatamente O que que é Trinta tanques Eles vão lá Vamos dar O Abrams Que é um Sai lá Na CNN O tanque mais moderno Do mundo Não é o mais moderno O Abrams É um tanque Da década de 80 Existem versões Mais novas Tudo bem Mas o que eles vão dar É o tanque velho O Abrams dele A Rússia Eu falei Tem um tanque Bem mais novo Que é de 2014 Que é de quarta geração Então Eles dão Trinta tanques Só que a Rússia Botou Oito mil tanques Na Ucrânia Que que é Trinta tanques Para oito mil tanques É nada Só que as pessoas Eles dão mais vinte É Entendeu Então a ideia é Fica dando Fica dando Conta gota Eu fico isento Que eu não estou Criando uma expectativa Que eu vou acabar Com a guerra amanhã O Putin não fica bravo Comigo Porque é pouquinho É só Conta gota Ó Isso aqui dá para você Ó Putin Dá para você destruir Trinta tanques Não é nada para você E eu mantenho a guerra Eu continuo dando combustível Para a guerra Então essa é a situação Trinta tanques Um terço do território Ucraniano já está com a Rússia 5 milhões de dólares Um terço Ucraniano já está com a Rússia É isso Um terço já está É mas Aquelas cidades Dizem que A Donetsk Eram separatistas É já eram cidades E aproveitou A faca e o queijo Na verdade assim Se a guerra durasse uma semana A Rússia ia ficar só com a Crimea É Ia fazer um acordo lá Ó Se comprometam em não pôr os mísseis da OTAN aqui Porque eu não quero mísseis na minha vizinhança Ia acabar aí Mas à medida que a guerra Continua Continua E vai gerando despesa Para o governo russo Eles vão mudando Os objetivos Eles falam Opa agora A guerra está ficando cara Então peraí Eu vou querer um pedaço aqui Vou querer um pedaço ali E é o que está acontecendo hoje Né Porque Tem que valer a pena Ele não pode dizer que Gastou toda essa dinheirama Para nada Só para ter um tratado Sumiu dos noticiários a guerra Você ouviu muito pouco Outro dia teve um ataque civil e tal É Mas mostra quando tem cagada Que acerta a turma É mas está meio A guerra Continua Sim Mas ela está fora dos noticiários Você tem notado isso? Sim Não se fala tanto Como falava antes Lógico É Ao vivo Fora dos holofotes Está fora do hype Das imagens Assim Eu não tenho Não dá Acertou um lugar Que matou 15 crianças Aí eles falam Mas Não é todo dia não Eu Agora eles estão Começando a encher o saco Da China Dá para ver que Ali está começando Uma briga Porque Taiwan Produz o que? É Uma grande Indústria de chips Que é importante Para a economia americana Praticamente todos os celulares E todos os equipamentos eletrônicos Eles se especializaram em chips Como é que é o nome? Tem um nome isso aí Eles falam Como é que é? É Ai meu Deus Componentes Como é que é o nome do componente? Eu esqueci o nome Componente do negócio São componentes eletrônicos São especialidades É Mas tem um nome que eles falam Os dos Não sei lá Tem um nome Que até o Paulo Guedes Tentou trazer para cá Uma fábrica Para ver se montava aqui também Seria maravilhoso Porque Componentes Como é o nome? Componentes Componentes A gente está do lado da Bolívia Poder nos fornecer silício A vontade Para produzir esses componentes Eu acho que O Brasil tem até a matéria-prima Para fazer A gente